Fala pessoal, altarelojaria.com.br na área Mostrando aí séculos, lançamento por ser em couro Garantia de um ano direto com as séculos do Brasil, tá? Modelo cronógrafo aí, bem bacana Preço bem acessível 12 vezes sem juros no cartão de crédito Quem tiver interesse em comprar esse modelo aqui O link de venda vai estar aqui abaixo, valeu!